E aí, tudo bem contigo? Num grupo de 12 pessoas, 3 serão sorteadas para receberem uma caixa de bombom. Qual sua chance de ganhar? Você é uma dessas pessoas, isso aqui é importante. Se você for uma dessas 12 pessoas, então qual que é a probabilidade? Chance é a probabilidade. A chance sua, você tem que pegar o número de casos favoráveis, que é 3, e dividir pelo número de casos possíveis, que é 12. Sempre assim, chance e probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Se você dividir 3 por 12, vai dar 0,25. Então, tem três formas claras da probabilidade se apresentar. Pode ser uma fração, pode ser um número decimal. E se nós multiplicarmos esse decimal por 100, isso aqui vira uma porcentagem. 25 vezes 0,25 vezes 100 vai dar o total de 25%. Quando eu multiplico o número decimal por 100, automaticamente eu posso colocar na forma de porcentagem. Portanto, ficou a letra B. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Um Feliz Natal não, um Feliz Ano Novo, o Natal já passou. Eu quero desejar a todos um Feliz Ano Novo, cheio das bênçãos do Senhor Jesus. Um ano cheio de bênçãos de todas as espécies. Porque se Deus estiver no controle, esse ano será o melhor ano da sua vida. Eu creio que Deus está no controle da tua vida. Que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Peço a você que vai na descrição do vídeo e acompanhe o nosso treinamento. E está num preço bem bacana mesmo.